Louvemos ao Senhor porque Ele é bom. Louvemos ao Senhor porque é bom estar com vida. Feliz Ano Novo para todos. Vamos pedir a Jesus, que um dia foi menino, que Ele nos abençoe neste novo ano. Pedir a mãezinha dEle, a Santa Maria de Nazaré, que ela esteja sempre com Ele quando Ele vier nos ajudar. São José também precisa entrar em nossa primeira oração neste ano, neste novo ano. Que Ele não deixe faltar nada em nossa casa, como Ele não deixou que nada faltasse na casa de Nazaré. Agora quero desejar um ano muito feliz para uma pessoa que entrou em minha vida por causa de músicas para o Natal. Isso aconteceu no ano 2000, na passagem do milênio. Eu morava em Roma e ele morava na cidade baiana de Paulo Aponso. O nome dele, eu já citei uma vez, é Luciel Rodrigues. Se alguém de Paulo Aponso conhecer o Luciel, diga para ele que eu desejo para ele e a família um feliz ano novo. Eu já falei muito dele mais de uma vez, porque com ele eu fiz um CD inteirinho. Mas vou falar novamente para mostrar como Deus une pessoas tão distintas e que para forçar os laços da amizade, cria situações incríveis, que nós chamamos impropriamente de coincidências. Pois bem, eu estava compondo músicas de Natal para um CD infantil, a pedido do padre Rafael Vieira, que morava em Brasília e era o responsável pelo Natal em família. Quando as músicas ficaram prontas e chegou a hora de gravar, morando em Roma seria tudo muito difícil, uma vez que não iria encontrar por lá um coral infantil com crianças que falassem o português. É aí que entra neste nosso conto outro amigo, que tinha sido meu aluno de música e que, para superar o mestre, era um grande músico, com muitos CDs gravados, meu amigo Roberto Malvese, que trabalhava em Juazeiro, na Bahia e que tinha acabado de gravar um CD com o músico e arranjador, musical Luciel Rodrigues. Com cara e coragem, telefonei para ele e marcamos um encontro em São Paulo, ou melhor, em Paulo Afonso. Eu ia para São Paulo. Durante minhas férias, a gente ia se encontrar lá. E aqui entram as coincidências provocadas por Deus. Estando de férias em minha terra, telefonei para ele para combinar o dia, ou quando nós iríamos encontrar e onde. E quem atendeu foi a esposa dele, que me disse que ele estava fazendo um curso numa cidade no interior de São Paulo, para se especializar numa mesa nova de gravação que ele estava para comprar. E assim mesmo, viajei para Paulo Afonso, no final da semana. E nos encontramos no dia marcado. Agora, desculpem-se a história é longa, mas eu achei incrível. Sentados à mesa da gravação, ele me contou a sua viagem, dizendo que esteve numa cidade no interior paulista, tinha gostado do curso que fez. E nos momentos livres, girava pelos arredores para fazer um lanche, num estabelecimento cujo nome ele não se lembrava. Depois, sentava-se no banco de uma pracinha, onde havia uma igreja grande. Mesmo não sendo católico, disse ele, entrou um dia na igreja e encantou-se com a beleza do interior. Estilo barroco mineiro, com quadros enormes nas paredes. E ele completou a sua narração, mostrando-me umas fotografias que tinha tirado dos quadros. Peguei as fotos e não acreditei, não era possível. Era a igreja da minha terra, da minha infância, onde eu estive lá um dia antes, no Santuário do Perpétuo Socorro em São João da Boa Vista. Disse ele que se sentava nos bancos e ficava olhando e fazendo suas preces. Aí eu me revelei, ou melhor, eu contei que eu o tinha visto sentado na igreja. E nunca iria imaginar que fosse ele o músico com quem eu, no dia seguinte, iria me encontrar em Paulo Afonso. A rua onde ele tinha feito o curso, ficava atrás da casa de meus pais. O local onde ele tomava os lanches era o supermercado do meu irmão. Aí nós ficamos amigos. E com ele eu gravei o melhor CD que já fiz até hoje, Natal da Criança. O Natal da Passagem do Milênio. Com produção do Movimento Natal e Família, dos Redentoristas de Brasília. Para vocês sentirem a musicalidade do Luciel, nós vamos ouvir o canto que se chama Na ponta dos pés, os pastores chegaram, com a interpretação da cantora Andréia Garcia e coral infantil de Paulo Afonso. Na ponta dos pés, olhem só, os pastores chegaram, pisando mansinho e com jeito as palhas no chão. Olhando a mãezinha divina com o filho no colo, trazendo presentes de ovelhas, cabras, leite, queijo, de peles e pão. A música fala dos pastores que entraram na gruta e na ponta dos pés. Mas vejam só a interpretação que o Luciel deu à minha música. Um tanto gritante, mas vamos ouvir, ficou muito bonita. Na ponta dos pés, olhem só, os pastores chegaram, pisando mansinho e com jeito a palha no chão. Olhando a mãezinha divina com o filho no colo, trazendo presentes de ovelhas, cabras, de leite, de queijo, de peles e pão. Na ponta dos pés, olhem só, os pastores chegaram, pisando mansinho e com jeito a palha no chão. Olhando a mãezinha divina com o filho no colo, trazendo presentes de ovelhas, de cabras, de leite, de queijo, de peles e pão. Que bom que foi, que bom que tal, que bom que é nosso Natal. Que bom que foi, que bom que tal, que bom que é nosso Natal. Belos caminhos de noite, os esmagos chegaram Olhando encantados à luz da estrela distante Querendo ver logo o menino divino e humano Que os sonhos disseram ser o mais voltado pra Edisrael Pra salvar sua gente Em belos caminhos de noite os esmagos chegaram Olhando encantados a luz da estrela distante Querendo ver logo o menino divino e humano Que os sonhos disseram ser o mais voltado pra Edisrael Pra salvar sua gente Que bom que foi, que bom que tal Que bom que é nosso Natal Que bom que foi, que bom que tal Que bom que é nosso Natal Entrando na igreja também posso agora encontrar Um lindo presépio que alguém para mim inventou Lembrando a história mais bela no mundo Criada com mães e crianças com pobres e ricos Com luzes e sombras com anjos também Entrando na igreja também posso agora encontrar Um lindo presépio que alguém para mim inventou Lembrando a história mais bela no mundo Criada com mães e crianças com pobres e ricos Com luzes e sombras com anjos também Que bom que foi, que bom que tal Que bom que foi, que bom que tal Que bom que é nosso Natal Que bom que foi, que bom que tal, que bom que é nosso Natal.